Oi gente, tudo bem? Gente, eu já tava pensando em gravar esse título de vídeo, esse título de vídeo, né? E eu vi que vocês também me pediram muito, então eu vim mostrar pra vocês. Gente, já adianto que muitos perfumes me surpreenderam esse ano, assim, que eu conheci, que eu amei ter conhecido, mas eu quis mostrar alguns que eu não tenho mostrado nos vídeos anteriores, assim, muito, pra poder não ficar muito repetitivo pra vocês, e que realmente me surpreendeu, porque tem quem me acompanhou durante esse ano inteiro, viu que quando eu tive esses perfumes, eu falei muito bem deles, tá bom? Então, eu vou começar com um que eu amei ter conhecido pelo cheiro, tá gente? Me surpreendeu muito, mas infelizmente na minha pele e em mim não fixou muito bem, mas eu amei ter conhecido por causa do cheiro, que é o Grace Midnight. Gente, muita gente me fala do Grace Sublime, é sublime, não é? É o clarinho. Gente, eu não conhecia, e hoje eu fui na casa de uma amiga e tinha lá, eu senti, só que eu acho que já não tá com cheiro aqui mais não. Eu gostei, mas assim, não amei falar pra vocês, mas depois eu vou testar mais o dela mesmo lá, pra poder ver se eu compro, pra poder conhecer mais, né? O Grace Midnight dizia ser parecido com o Black Open, eu lembro quando eu conheci o Black Open na loja, eu amei, porque tinha cheiro de café. Esse daqui já não tem aquele cheiro de café. E todo mundo faz sempre falando bem dele aqui na internet, tudo. E assim, realmente, gente, não é besteira, o cheiro dele é delicioso. É delicioso. Lembra até cheiro de uva, de vinho, quer dizer. Ele é doce, ele é sensual, vou até borrifar aqui, aqui tá calor. Mas como ele não fixa bem na minha pele... Ai, gente, se esse perfume fixasse na minha pele... Que perfume delicioso, tá, gente? Assim, por mais que não fixa bem, eu acho sim que valeu a pena, porque o cheiro dele é muito gostoso. É muito delicioso. E depois desse perfume, eu quero mais ainda o Black Open, só que o Black Open tem mais café, né? Esse daqui eu não sinto café. É bem aquela pegada sensual, cremosa, forte, que eu gosto de perfume. Quando eu sinto ser a primeira borrifada, até parece que vai fixar bem. Mas, infelizmente, em mim, não fixa muito bem, não, tá, gente? Então é o Grace Midnight da Rinodeu, o primeiro. O segundo, é um pouquinho mais recente, mas vocês viram tanto que eu falei dele, assim, que chegou. Que foi o Attraction Sensation da Avon. Gente, eu tenho o Attraction tradicional, que eu acho delicioso, eu acho ele floral, madeirado, gostoso. E tinha aquele Attraction Hushy, que eu acho que tinha nota de morango. Aí eu não quis muito, porque geralmente perfumes com morango, a gente me enjoou muito. E esse daqui, gente, ele tem nota de couro, tem nota de ameixa, tem nota de floral. E assim, ele ressalta muito a ameixa dele. E é bem aquele estilo de perfume, assim, como eu sempre falo. Eu uso muitos perfumes, muitos perfumes, eu acho uma delícia. Mas tem aqueles perfumes, que a gente sente e fala, gente, é esse estilo de perfume que eu amo. E esse é. Eu acho a ameixa dele um pouco parecida com a ameixa negra do Boticário. Muito parecida, na verdade. Porém, ele tem outras notas, tem um couro, mas é bem de levinho couro. Dá pra sentir, mas é bem de levinho couro. Não é aquele couro gritante, assim, igual a 2G Bomb Black, que eu não gostei. Ah, ele é muito cheiroso. Tem muito cheiro de perfume caro, importado, tá, gente? Porque eu falo importado, tipo, da Europa. Esses perfumes, assim, a Carolina Herrera, essas coisas assim. Muito gostoso, tá, gente? Tem resenha dele aqui no canal, porque eu comprei o creme também na época. Então, se você ainda não viu, pode ir lá assistir. Attraction Sensation, feminino. O masculino, pela amostra que eu senti, ele é um pouquinho mais comum, tá? Mas é muito cheiroso. Aí, outro da Avon, que esse sim, já tem muito tempo na Avon. Eu já devo ter sentido ele sim em outra pessoa. Mas, depois que eu senti esse perfume, esse perfume não tem nota de rosas vermelhas. Já sabe qual perfume que é, né? Quem me acompanha aqui. Mas, a minha mãe falou que sentia rosas vermelhas e eu comecei a sentir também. Hoje em dia, eu só sinto rosas vermelhas nele. E eu acho ele uma delícia. Que é o Luisa Brunet Radiance. Gente, muita gente, quando eu tô mostrando o perfume da Luisa Brunet, muita gente falando assim, já que conhece o Poderoso. Gente, eu conheço. Eu já sequei um frasco dele, tá, gente? Vocês veem o vídeo mais antigo meu. Eu conheço ele. E, gente, esse aqui Radiance, você tem que gostar de rosas. Não é flor. É rosa. A Fabiana me mandou algumas mostrinhas da Love Lily, da Oboticário. E, realmente, os dois são um pouquinho parecidos. Não, os cheiros são totalmente parecidos. Porém, o da Oboticário é como se você estivesse colhendo, assim, a rosa mesmo. Com aquelas coisas verdes, com aquelas pétalas verdes, com a coisa ardida, assim. Sabe? É mais natural o cheiro mesmo. Esse daqui é um cheiro de rosas. Como se alguém tivesse te entregado um buquê de rosas. Ou como se estivesse passando perto de uma rosária. Não sei, gente. Quem souber, escreve pra mim. E tá batendo aquele cheirinho. Ai, gente, é muito delicioso. Ai, eu gostei. Eu amei esse cheiro. Ai, muito gostoso. Ele tem, sim, a saída alcoólica. O Lily, pelo cheiro parecido, eu até fiquei querendo Love Lily, sim. É Love Lily, tá, gente? É mais esse Luiz e Brunei Radiance. Eu acho ele muito gostoso. E ele fixa bem em mim, sim. Exala bem. Não é um perfume, assim, que some totalmente. Então, eu amei ter conhecido ele. Quem me acompanha aqui durante o ano vai falar, gente. Realmente, a Jacque falou muito. Quando ela conheceu esses perfumes, ela realmente deu uma atenção a mais a eles. Porque ela gostou, tá? Outro também, que eu amei ter conhecido, é o Essencial Elixir. Eu gosto muito desses perfumes essenciais da Natura. Tem o Essencial tradicional agora, que eu peguei pequenininho. Que eu acho que só ele vai bastar. Mas são perfumes um pouquinho caros. Então, eu gosto de testar a amostra. Um coisa assim antes. Pra eu ver se eu não vou... Não vou... Por exemplo, o Essencial Ud feminino, eu achei uma delícia. Porém, eu preferi o masculino. Porque o Ud feminino, então, me dá dor de cabeça um pouquinho. Esse Elixir aqui, foi porque eu comprei o Animale. Eu tive o Animale. E ele parecido com o La Panthère, da Cartier. E muita gente falou que esse daqui lembrava o Animale. E eu acho, sim, que ele tem uma coisa do Animale. Só que ele é um pouco melhorado. Não melhorado. Mais atual. Com notas mais atual. O Animale, eu amo ele. É um perfume bem vintage, bem forte. Bem cheiro de perfume. Não tem cheiro de doce, não tem cheiro muito de flor. Tem cheiro de perfume. Cheiro de perfume mesmo. Mas é aquela pegada um pouquinho bem mais antiga. Que também eu amei conhecer o Animale. Mas é um pegado bem mais antigo. Um pegado mais verde. Meio animalesco, assim mesmo. E esse daqui é bem mais usado. Mais feminino. Né? Por incrível que pareça. Ele é um perfume super forte. Mas um pouco mais delicado com o Animale. Então, essencial Elixir. Fora que o frasco e o líquido dele é lindo, né gente? Outro também, que eu amei ter conhecido. É um perfume assim que muito... Quando ele lançou, muita, muita gente ficou naquele fogo assim com ele. E eu tava muito querendo conhecer. E quando eu vi a Lidpa ainda falando que... Paina, falando que tava no cinema. Que ela passou mal com a menina usando esse perfume. Falei, gente, misericórdia. Tô correndo de perfume, dá dor de cabeça. Mas, gente, foi conhecer esse perfume e eu amei. Luna Intenso, tá? Um perfume delicioso. Delicioso. Cheirando assim o borrifador, ele não lembra muito o Luna tradicional. Mas quando borrifa, eu sei que ele tem uma pegadinha assim, sim. Ele é um perfume adocicado, mas não acho ele muito doce. Ele é um perfume totalmente quente. Tanto que agora tá calor, você sente o cheiro dele, você se sente mais calor ainda. Mas se tivesse frio, você sente ele até te abraçando assim, igual ao final da festa. E é perfumão. É sensual. Ai, Jaqueline, você só fica falando esse perfume sensual. Porque eu acho sensual. Tipo assim, não é todo, gente. Tem perfume que eu acho delicado. Eu falo sensual quando eu imagino uma mulher arrumadona, assim, toda arrumadona, toda maquiada. E com aquele perfume assim, pá, na esquina, sabe? Quando eu falo sensual, vocês podem te dar conta como isso. Como perfume que bate lá na esquina, que a mulher vai chegar chegando. Isso que é perfume sensual pra mim, tá, gente? Luna Intenso. Amei também ter conhecido muito recente, que eu não conhecia, assim. Já tinha assistido na loja, mas depois que você tem mesmo o perfume que você conhece. É o Linta, tá, gente? Esse perfume, assim, que é muito parecido com a Denise... É muito parecido. É o perfume que a Denise Ferreira ama, é o perfume dela. E, gente, eu tô comentando, assim, o nome do YouTube. Tem gente que não gosta, que comenta. Mas é por quê? Porque realmente foi através deles, assim, que eu conheci. O Luna Intenso eu deixei de querer ter por causa da história da Lídia, né? De passar a dor de cabeça, então eu tive que falar. E esse daqui, gente, quem acompanha o YouTube, conhece a Denise, sabe que esse perfume é o perfume dela. Ela fala que é o cheiro dela. Então, eu vou comentar, sim, porque é o cheiro dela. Assim, porque ela usa há muito tempo. É um perfume delicioso. No primeiro dia que eu usei esse perfume, eu já fui elogiada. Muito, muito gostoso. Sei que tem gente que não gosta desse perfume. Mas eu amo. Acho que a Lídia não gosta desse perfume, vocês acreditam? Porque ele tem um quesinho antigo. Mas é muito gostoso. Muito delicioso. E agora eu vou mostrar um combo, tá? Que foi dos relançamentos do Boticário, que eu não conheci antes de lançar, que é esses três aqui, ó. Ah, o masculino também eu amei. Gente, o homem.com eu não coloquei aqui, mas eu amei ter conhecido. Então, é o Inamorata, tá? Que ele é docinho. Mas eu acho que ele tem aquela pegada de perfume de anis, que eu não sei qual nota que é. Teve um seguidor uma vez que me explicou qual nota que é. É que esses perfumes em comum tem, que é o Lulu, da Cacharré, o Inamorata. É um tipo de flor, se eu não me engano. Mas eu sinto como se fosse anis. É aquelas balinhas azul, jujuba de anis. Atalcadinho também, delicioso. Inamorata, Femme.com, que diz que é parecido com o romance de Ralph Lauren. Tanto que agora eu tô super tentada a conhecer. Ó, Femme.com. O Femme, o homem.com, ele é parecido com o da Armani Code, se eu não me engano. Um que é uma latinha, assim. Tipo uma latinha. Delicioso também. Eu sinto rosas. Sinto rosas nesse aqui, Femme.com. E o Carpegin, que é um perfume super antigo no Boticário, mas eu não conhecia. Então é um perfume muito gostoso, que diz que é parecido com o Tommy Girl. Que é um cheiro floral, um cheiro de chá. Uma coisa, assim, bem delicada mesmo. Só que, gente, assim, não sei. Igual eu sempre falo pra vocês, não sei se o perfume ficou macerando. Porque no inicinho mesmo, eu não sentia praticamente nada desses perfumes. Eu sentia eles bem, bem ralinho. Hoje em dia, eu passo esse perfume aqui. Eu passo muitos borrifados, tomo banho. E eu fico sentindo ele, sabe? Às vezes parece que eu não tô sentindo. Aí eu sinto um cheirinho, assim, quando bate o vento. E eu vejo que é do meu perfume. Eu vejo pessoas me elogiando. Gosto de usar ele muito no calor, tá? Até baixou bastante. Tá aqui, bastante. Aqui, ó. Não sei se eu dá pra ver por vocês. Ele vem bem cheio, praticamente. Deixa eu ver o que que eu uso menos. Bem mais cheio, tá vendo? Esse aqui já desceu bastante, tá bom? Delícia também. Amei ter conhecido, tá bom? Deixa aí pra mim nos comentários quais perfumes vocês conheceram. Gente, vocês reclamam que eu falo... Tem gente que reclama que eu falo muito rápido. E realmente, eu não tiro a razão da pessoa. Eu falo muito rápido. Mas deixa aí pra mim nos comentários pelo menos cinco perfumes que vocês surpreenderam esse esse ano. Que vocês amaram ter conhecido. Que, gente, quando a gente conhece, vê vídeos ou pessoas falando... Ai, nossa, eu conheci teu perfume, eu amei. A gente fica curioso pra conhecer. E quando vai conhecer aquele perfume, realmente é um perfume muito bom. Tem perfumes que são perfumes assim mais pra agradar o público e tudo. Mas tem perfumes assim que mexem mais com a gente, né, gente? Que a gente dá uma atenção maior, como eu falei. Então, pode deixar aí nos comentários que eu tô doida pra saber, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!